Agora vamos tratar de um caso aqui que revoltou todo o estado do Piauí, mas é uma decisão da justiça que, obviamente, a família da vítima vai contestar, claro, mas nós temos que noticiar e acompanhar o que aconteceu. Você está vendo aí as imagens da Vanessa, que é essa loira, e a Anusha, que é a morena. Então esse caso, só para relembrar você que está nos acompanhando, esse caso é o seguinte, a Anusha namorava o empresário Pablo Henrique e estava em uma festa, festa formatura, não lembro, em um clube aqui em Teresina. E ela, a Vanessa e o namorado. Correu em discussão, nos entendimentos, e a Anusha foi embora. Depois dessa discussão, desse desentendimento, a Anusha foi embora. E a Anusha e a Vanessa. E aí ele saiu, pegou o carro, jogou o carro contra as duas. É a denúncia. E, obviamente, que a chateação dele era com a Anusha. Mas quem terminou morrendo foi a Vanessa. A Vanessa morreu, a Anusha ficou com várias sequelas do acidente. O empresário foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por atropelar e matar, como eu disse, a enfermeira Vanessa Cavalho e ferir, deixar com várias sequelas, a namorada dela, Anusha Kelly. A sentença foi proferida quarta-feira, dia 31, pelo juiz Antônio Reis de Jesus Noleto, que é do Fórum Cível e Criminal, desembargador Joaquim de Souza Neto, em Terezina. Pablo, que havia sido condenado a 11 anos de reclusão pela morte de Vanessa, que já foi uma decisão contestada pela família, e 10 anos e 8 meses pela tentativa de homicídio contra a Anusha Alencar, teve a pena reduzida para 7 anos em relação à vítima, Anusha e 8 anos de reclusão, quanto à vítima Vanessa, totalizando, portanto, 15 anos. O empresário deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado. A família de Vanessa disse que vai entrar com recurso contra a decisão do juiz. E nós vamos tratar desse caso ao longo desta semana, ao longo da próxima semana, vamos detalhar esse caso, porque é um caso que chocou o estado do Piauí. porque, olha só, vamos tentar raciocinar aqui, descontrole emocional pode acontecer, descontrole emocional pode acontecer, não é? Na discussão, você, de repente, altera a voz, xinga a pessoa, falta com respeito, isso pode acontecer, não é? O que já é passivo de punição, não é? Já é passivo de punição, tem lei Maria da Penha, tem tudo, toda uma legislação que regulamenta essas situações. Estou falando entre casais, namorados, enfim, até vizinhos. Nesse caso específico aí, quando as duas saíram do clube, o que é que ocorreu? Ele sai também, pega o carro, e deliberadamente, segundo ficou comprovado durante o julgamento, deliberadamente, joga o carro, contra as duas que você está vendo aí na tela. A namorada dele é a Anusha, essa, e, na denúncia, ele disse que ele já foi agressivo lá, no clube, por isso que elas saíram. E a Vanessa é que perdeu a vida, você está vendo imagem, inclusive, do local, a Vanessa perdeu a vida, morreu, infelizmente, uma jovem, bonita, cheia de vida, não é? com o futuro todo pela frente, com a vida inteira, para ser vivida, e aí você tem as sequelas da Anusha, sequelas físicas, mas, sequelas, principalmente psicológicas, porque sequelas que, de fato, não cicatrizam, não vão cicatrizar, porque, ela própria foi vítima, ela própria foi vítima, ela tem sequelas físicas, e aí fica, uma outra história que eu imagino, poxa, ele era o meu namorado, ele atirou o carro contra mim, e atingiu minha amiga, então, ela se coloca ali como, uma pessoa, às vezes acontece isso, que teria, se não fosse essa discussão com ele, se a Vanessa não estivesse comigo, se eu não estivesse namorando com ele, a Vanessa estaria viva, isso não teria acontecido, às vezes, o seu psicológico, te coloca nessa condição também, agrava ainda mais a situação, essa redução da pena, foi uma decisão que, pegou todos em surpresa, aquela história que eu digo, o código penal, o código de processo penal, sempre possui brechas, que os advogados, vão atrás, utilizam, para aumentar uma pena, para diminuir uma pena, para conseguir a soltura, para conseguir a prisão, não é, abre as cortes, enfim, é a legislação, o juiz, jamais, vai, tomar uma decisão, se não tiver, é, lastro, respaldo, na legislação, agora, obviamente, que tem, a parte também, da Vanessa, e da Anusha, os advogados, também vão, contestar a decisão, tentar manter, é, a pena, que já havia sido estabelecida, e, havia, inclusive, a intenção dos advogados, das duas, de aumentar a pena, então, vai ser uma guerra jurídica, agora, para saber, como vai ficar, a questão da pena, do empresário, que está preso, cumprindo a pena, em regime fechado, então, o que eu digo, muitas vezes, é o seguinte, é importante, pensar, muito, respirar fundo, para não cometer, atos, que vão, comprometer, para sempre, na sua vida, é aquela velha história, eu queria que, que não, não existe mais, eu já disse isso aqui, essa história da violenta emoção, o marido chegou em casa, pegou a mulher com um amante, matou a mulher, matou o amante, lá no julgamento, antigamente, lá atrás, o advogado chegava e dizia para o júri, olha, ele agiu sobre violenta emoção, impactado, pela cena que viu, defendendo a honra, aí, o júri absorvia, não existe mais, essa figura, da violenta emoção, atualmente, mas, vamos lá, se você chega em casa, falando no caso do homem, ou da mulher, vamos usar aqui o caso do homem, ele chega em casa, e aí, ele flagra a mulher traindo, quase não acontece mais, que ninguém é idiota, de levar um, não é, mas, enfim, ele sabe, filma, tem lá uma prova, flagra na rua, aí, a pessoa vai matar, a mulher vai matar o marido, o marido vai matar a mulher, não é, vamos usar o caso do marido, o marido mata a mulher, ou, e mata o amante, sei lá, aí, é duplo homicídio, duplo homicídio, não sei se, no julgamento, se consegue, atribuir, que foi culposo, mas, é um duplo homicídio, ou seja, teoricamente, ele é doloso, porque você puxou a arma, para matar, com a intenção de matar, realmente, teve uma motivação lá, e tal, mas, a intenção de matar, aí, você deixa, seus filhos, sem mãe, e sem pai, porque vai preso, aí, resolveu o que? resolveu o que? Porque, o homem e a mulher, conseguem até lidar com essa situação, uns, de forma mais dolorosa, outros, de forma mais calma, mas, conseguem lidar com essa situação, e os filhos? Entendeu? Então, se você flagrou, homem ou mulher, traindo, manda ir a PQP, entendeu? Manda ir a PQP, manda, manda, seguir a vida, porque você está fazendo aquilo, não vale, continuar, você, se puder, tira uma foto, filma, para ter prova, na hora da audiência, consegue a guarda dos filhos, manda, pastar, entendeu? E pronto, acabou, você está livre, é isso que tem que fazer, entendeu? Não é preciso, mas tem outro componente freudiano, nessa situação, agora eu vou entrar nessa discussão, porque é acadêmica demais, mas tem, mas Freud explica, certas reações violentas, do ser humano, que muitas vezes, você depois, quando analisa, mas não é possível que, a pessoa tenha tomado essa decisão, e toma, mas tem uma explicação aí, na psiquiatria. você, Obrigado.